Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês E hoje é dia de analisar meio campista que está em negociações para reforçar o Cruzeiro Estamos falando de Neto Moura, 25 anos de idade, que estava disputando o último Paulistão pelo Mirasol E chega para ser mais um atleta do Cruzeiro No vídeo de hoje, o que vamos ver? Números do jogador na temporada passada Vamos comparar com esse início de temporada, ver seu mapa de movimentação Comparar com atletas do elenco do Cruzeiro E claro, vou dar a minha opinião sobre mais essa contratação Mas não sem antes te lembrar que é muito importante, pessoal Se inscrever na FBTV, deixar o like no vídeo, ativar o sininho Para receber as notificações E claro, compartilhar o nosso conteúdo com os amigos em redes sociais E grupos de WhatsApp Posso contar? Com a moral de vocês Show de bola Então antes de começarmos, preciso falar com vocês sobre a BetNacional Casa de Apostas da FBTV Galera, na BetNacional, além de você encontrar as melhores cotações do mercado Saques e depósitos são instantâneos, olha que beleza Tudo via Pix, sem enrolação e não vai esquecer de se cadastrar usando O nosso cupom e acessão do site através do nosso link Tem tudo isso aqui na descrição desse vídeo Beleza? Agora sim, dei todos os recadinhos Podemos começar com os números do jogador Na tela Vamos lá, pessoal Números de Neto Moura Na temporada passada, temporada de 2021 Lembrando que o jogador tem 25 anos de idade 1,76m, iniciou 2021 pelo Mirasol Depois se transferiu, jogou a Série B pelo Clube do Remo Vamos lá 37 partidas na temporada passada 32 delas como titular Um gol marcado Nenhuma assistência Uma pré-assistência 30 passes para a finalização 24 arremates Um quarto deles, 25% Acertaram o alvo adversário Retomou a posse de bola em média 7,9 vezes A cada 90 minutos Número interessante Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre ele Deus perdeu a sua posse de bola em média 8,3 vezes A cada 90 minutos Tomou 18 cartões amarelos E foi expulso duas vezes O Neto Moura na temporada passada Definitivamente tomou cartão demais Sem que ficar de olho Na parte disciplinar Beleza? Torcedor da Raposa Quero que você me diga nos comentários O que você achou do rendimento Do Neto Moura Na temporada passada Aproveita para deixar o likezinho Caso você tenha esquecido de se inscrever No canal Claro que eu também vou dar meu parecer Sobre os números do jogador Mas antes tenho que trazer a boa para vocês Quem não gosta de desconto Né pessoal? Então tem cupom especial da FBTV Lá na Centauro Galera com o cupom FBSCOUT10 Vocês ganham 10% de desconto Em todos os produtos vendidos e entregues Pela Centauro Tem inclusive a nova camisa Do Cruzeiro que acabou de lançar Com 10% de desconto Vou deixar o link na descrição E também o nosso cupom Na descrição Para você aproveitar Show de bola Retomando A nossa análise Leandro Moura Temporada de 2021 Ele inicia A temporada Sendo uma peça importante Do Mirasol Especialmente No Campeonato Paulista Joga a Série C Pela equipe lá de São Paulo E chega depois Para reforçar o Remo Já na reta final Da Série B E pelo clube do Remo Ele não vai muito bem São apenas 10, 12 jogos Com a camisa Do Leão do Norte Ele termina a temporada Ficando muitas vezes No banco de reservas Olha que o Remo Foi rebaixado Da Série B Para a Série A Da Série B Para a Série C Desculpem Na temporada passada Então assim Pelo que ele apresentou No ano passado Não vive Uma das suas melhores fases Por mais que em 2022 Ele tenha voltado Primeira Sol Tenha sido titular Em praticamente todos os jogos Até chega com o ritmo do jogo E tecnicamente Pelo 2022 Bem para reforçar o Cruzeiro Pelo 2021 Não chega com tanta moral assim Tá bom? A nível de posicionamento Dentro de campo Qual função Neto Moura Pode exercer? Chamo na tela Para a gente ver Mapa de movimentação Do jogador Na temporada passada Um recorte maior Para a gente poder analisar E aquele autêntico Meio campista Pessoal pode jogar como volante Como primeiro ou segundo homem De meio campo Frequenta bastante A intermediária ofensiva Também pode fazer Às vezes não de um meia Criativo Mas devem ter um terceiro homem De meio campo Aquele cara que marca E sai um pouquinho para o jogo Também ocupa bastante O terço final A intermediária ofensiva A gente consegue perceber Por esse mapinha Que é um cara que domina bastante O meio campo Eu Felipe acredito Conhecendo o Paulo Pesolano Que ele vai chegar provavelmente Para ser um segundo homem De meio campo Mas não se surpreenda O caso de ele ser usado como meio Um cara um pouco mais ofensivo Porque também tem Esse cacoete Também se posiciona Um pouco mais à frente Tá bom? Ficou devendo Pessoal em relação A temporada passada 2021 A gente falar Sobre o fundamento Das recuperações Na posse de bola Eu falei que ele tem Um cacoete ofensivo Mas muitas vezes Vai ter que jogar Como um cara mais marcador Então será que ele consegue Recuperar bastante A posse de bola Chamo na tela Para vocês entenderem Um pouquinho melhor Comparador estatístico Da FBTV Selecionei o fundamento Das recuperações Na posse de bola Do Neto Moura Na temporada passada Estou comparando Com quatro meio campistas Quatro volantes Que vocês Torcedores do Cruzeiro Viram recentemente Ou que estão jogando Nessa temporada Ou que atuaram recentemente Também na Série B De 2021 Para vocês poderem Ter um pouco de noção Vamos lá 7,9 Do Neto Moura Não deixaram ele mal Na fita Comparando com esses Quatro atletas Praticamente um empate técnico Com o Flávio Acho que o Neto Moura Tem até mais atribuições De construção de jogo Do que o atleta Então ele sai ganhando Nesse sentido Fica atrás do Nonoca Que até já saiu Já foi lá para o Havaí O Nonoca é um cara Realmente mais voltado Para a marcação Acho que até é um pouco injusto A gente comparar com o Neto Moura Então olhando os volantes Ou que estão no elenco do Cruzeiro Ou que jogaram Na temporada passada O Neto Moura Mantém uma média ali interessante Consegue ficar à frente Com detalhe Com o Pus Que dentre esses quatro Nomes que estão aí Eu acho que talvez Ele seja o cara Que tenha mais Um posicionamento Tenha mais funções ofensivas Dentre esses comparados Tá bom? Show de bola Vimos tudo Da temporada passada Do jogador Que ele não terminou muito bem Falei No início do nosso scout Mas ele iniciou muito bem O 2022 agora Pelo Mirasol Disputou o Campeonato Paulista Copa do Brasil Chegou a eliminar o Grêmio Na primeira fase Da Copa do Brasil Então como vem sendo O seu rendimento mais recente Será que dá para a galera Do Cruzeiro ficar animada Com a fase do jogador? Chama na tela Para a gente ver Um pouco de histórico Em comparação O histórico foi de 2021 2022 é o momento mais atual Mas para a gente poder entender O que ele apresentou No ano passado E com o que ele vem apresentando Nesse início de temporada Lembrando 2022 com a camisa do Mirasol Treze partidas Todas como titular Jogou praticamente todos os jogos No ano Só perdeu uma partida Não marcou nenhum gol Deu duas assistências Nenhuma pré-assistência Treze passos Para a finalização E retomou a bola Até mais vezes 8,3 em média A cada 90 minutos Mostrando para a gente Que consegue ajudar Ofensivamente Duas assistências E também consegue manter Um bom rendimento defensivo 8,3 a cada 90 minutos Beleza? Voltando para mim Pessoal reta final Do nosso vídeo O que eu acho Dessa contratação A chegada de Neto Moura Para reforçar o Cruzeiro Bem galera Olhando por características Por predicados Do jogador Me parece ser um nome Que encaixa bem Com o modelo do jogo Do Paulo Pesolano É um meio campista Que faz aquele boxe de boxe Um cara que sabe marcar Sabe construir Tem tudo para agregar A nível de características Ao elenco do Cruzeiro O que me preocupa um pouquinho Foi ele ter tido uma chance Na Série B Na temporada passada Jogou por um fraco O clube do Remo Que foi rebaixado E nem assim ele conseguiu Ser uma peça 100% importante Ficou muitas vezes No banco de reservas Lá no Leão do Norte Então por esse final de ano passado Em 2021 Porque uma coisa É você jogar Campeonato Paulista Outra coisa É você jogar Série B Uma coisa É você jogar pelo Mirasol Outra coisa É você jogar pelo Remo Outra coisa É você jogar pelo Cruzeiro São camisas Pesos Pressões Bem diferentes Então por esse momento Essa chance que ele teve Na Série B Sem ter correspondido Muito bem Vou classificar apenas Com uma aposta Do elenco do Cruzeiro Não sei se eu faria Esse tipo de contratação Acho que talvez Na categoria de base Você tenha um nome parecido Com o Neto Moura Procurando um pouco mais No mercado Talvez você achasse Um nome um pouquinho melhor Não acho que seja um reforço De todo mal Mas também não é um nome Que me empolga bastante Beleza? Dei minha opinião Falei pra caramba Agora eu quero saber de você Torcedor da Raposa Se gostou Dessa contratação Se concorda Se discorda Dei minha opinião Galera do Clube do Remo Que tá sempre muito presente Aqui na FBTV Se quiser deixar um feedback Pra galera nos comentários O espaço Tá 100% liberado Beleza? Fechei a tampa Do nosso scout Espero muito Que vocês tenham gostado Um grande abraço a todos E não esqueça De ativar o sininho Porque vem muito mais scouts Por aí Valeu! Vamos profetizar jogador Neto Nacional Aqui dá jogo Tchau! 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 Vamos lá.